Olá pessoal, hoje nós vamos comprar plantas que estão quase mortas, né? E estão com preços assim maravilhosos. Eu sempre compro assim, eu compro preço normal, mas eu gosto de comprar assim. Até mesmo vai poder salvar as plantas, né? Olha só, são plantas que estão praticamente descartadas, né? E eles vendem com um preço assim bem legal. Tem essas suculentas aqui, ó. São, eu não sou muito boa de suculentas não, não sei o nome de suculentas, mas está a um dólar. Elas são bem danificadas mesmo, olha só. Já tem esses, já tem essas aqui, que estão com preço de três dólares. Três dólares, são os caládeos, olha. Mas estão bem danificados. Mas tem uns diferentes ali que eu não tenho. Vou ver se eu compro eles e vou tentar recuperá-los. Aqui a gente tem umas orquídeas, olha. Eu acho engraçado que, olha só, cinco dólares essas orquídeas. O vaso, se a gente for comprar o vaso, o vaso custa mais que a planta, na verdade, né? Aí eu vou ver o que eu compro aqui e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E como eu vou ajeitar elas e vou mostrar como que ficou. Olha, essas orquídeas estão a um preço de cinco dólares, que é nada. Olha, esse vaso é de... Eu não sei que material é esse. Não sei que material é esse. Mas é um material bom. E olha, até bonito os vasos, olha só. Vou comprar pelo menos umas duas orquídeas. E outras coisas mais. Porque tá bem barato mesmo. Olha, legal, né? Tá bom. Depois eu mostro pra vocês como que elas vão ficar. O que eu comprar. Essa prateleira. Bem baratinha essas plantas aqui, olha. Tá reduzido por três dólares. Todas essas plantas. Bem, na verdade, elas estão quase mortas, né? Na verdade, eu quero o vaso. Eu gostei desse aqui, ó. Que lindo esse vaso. Vou comprar a planta. Provavelmente descarto. Vou comprar o vaso, né? Porque a planta, acho que já tá quase que morta. Ok, já cheguei em casa. Com as minhas comprinhas. Que a intenção não era comprar tantas. Acabei comprando bastante. Eu fiquei com a peninha de deixá-las lá. Que eles estavam morrendo. Aí, acabei comprando bastante. Comprei essas três suculentas. Não sei o nome. Comprei essas duas violetas aqui. Olha que violeta linda a cor. Comprei essa branca aqui também, ó. Que linda. Comprei esse antulho. Não sei a cor. Ele tá bem... Olha, todas as plantas estão bem danificadas. Comprei uma poção de... Orquídeas. Olha só. Comprei oito orquídeas. Orquídeas. Eu tenho visto aí as meninas que tem canal que mostram orquídeas. E tô assim, fascinada, né? Não sei cuidar muito de orquídea. Mas eu vou ver o que vai dar. Comprei essa planta aqui. Essa aqui mesmo é só pelo cachepô. Porque ela está morta. Mas eu achei o cachepô tão bonito. E tão baratinho. Custou três dólares. Eu achei um encanto esse cachepô. Ele é de metal. Olha, que lindo. E comprei também... Essa... Essasinha aqui. Ela tá bem danificada. Aliás, eu comprei duas dela. Desta. É um filodrendo. Um tipo, né? De filodrendo. Ela custava... 14 dólares. Eu paguei 5. Achei um preço muito bom. E comprei essa dracena. Olha que dracena mais linda. Deixa eu tomar uma ver aqui. Olha que linda. Essa dracena. Eu gosto bastante dessa dracena. Aí eu vou replantar. E vou mostrar pra vocês como que minhas plantas vão ficar. E vou estar mostrando pra vocês o desenvolvimento delas, né? Como eu disse, estão bem danificadas, ó. Todas eu vou tirar do plástico agora. E vou estar replantando. Como eu disse, essa aqui, por exemplo, ó. Essa tá completamente morta, ó. Você vê que não tem nada dentro. Eu comprei porque eu gostei do cachepô. Olha, essa aqui eu abri. Eu já sabia que ela estava morta mesmo. Mas olha o motivo por que elas estão morrendo. Bastante água, olha. Muita água. Olha, que pena. Mas essa aqui foi de propósito. Eu comprei só pelo cachepô mesmo. Aí essa aqui já tá descartada, né? Lógico. Só foi pelo cachepô mesmo. Eu vou abrir outro aqui. Vocês veem que elas vêm todas... Todas embaladas com papel, né? Cortando aqui. Olha que pena. Olha como que estão maltratadas. Ai, eu fico... Pra gente que gosta de planta, né, pessoal? A gente fica com o coração na mão, né? Quando vê uma planta assim, maltratada. Bem, eu vou cuidar delas, né? Que são várias. São oito, né? Na verdade, sete, né? Porque uma já é meio morta mesmo. Ai, eu creio que essa é a cor dela. Muito linda. Deixa eu abrir outra. Essa aqui é diferente da cor. Essa aqui já tá muito linda. A flor dela, olha. Que linda. Deixa eu abrir todas e volto com vocês. Olha só. Como estão devem ficar. Você só toca... Na verdade, eu não sei nem se vai dar pra aproveitar bastante. É... Essas orquídeas estão bem danificadas mesmo. Olha. Já falei danificadas várias vezes, né? Mas é porque... Estão ensopadas. Olha só. Estão pingando. Deixa eu mostrar a outra. Olha só. Tá podre as folhas. Essa aqui. Deixa eu ver. Essa é supostamente azul, né? Só que não existe orquíde azul, né? Eu creio. Coloca uma coloração. Nelas. Eu creio que deve ser branca, né? Mas... Coloca essa... Essa cor nela. Olha. Que pena. Olha só. Bem. A gente vai ver se dá pra salvar alguma. Olha. Mas linda. Ela tá bem saudada. Ela tá com cheiro ruim, né? Porque parece que elas estão podres. Que pena. Esse aqui também tá até saudável. Não, tá não. Olha. Que pena. Nossa. Essa tá com bastante água. Tá escorrendo água. Nem sei se foi uma boa compra. Porque o preço delas era 14 dólares. Eu paguei 5. Mas vamos ver, né? Se alguma vai sobreviver. Vai ser não sobreviver. Também no cachepô dá pra aproveitar. Nossa. Essa aqui tá a outra. Olha. Tá bem saudável, ó. Bem saudável. Vou cortar. Essa acho aqui. Deixa eu ver se dá pra aproveitar ela. Senão não vai morrer, né? Ok, eu vou fazer... Vou tentar replantar elas. E mostro como que elas ficaram. Vou dar uma limpada, né? Olha. Essas violetas... Deixa eu te olhar. A violeta está correta, né? Depois a gente colocava aqui embaixo. Então, elas estão ok. Esse ano eu acho que elas já terminou a florar. Mas ano que vem eu creio que elas vão ficar bonitas. Porque essa aqui, por exemplo, tem uma coloração linda. Olha só a cor. É rosa e branca. Que linda. Por isso que eu comprei ela. Gostei demais da cor dela. Tem esse antulho aqui. Esse antulho aqui eu não sei que cor que é. Eu achei ele bem bonito. Ele foi barato também. Me parece que foi 3 pontos. Muito bonito. Apesar que eu já tenho antulho... Eu tenho um antulho branco. É vermelho? Eu queria um branco. Mas esse aqui, na verdade, não sei que cor que é. Porque não fala. Não tem nada a dizer da cor. E assim ficaram as plantas. Olha, pessoal. Eu gostei do resultado. Olha como que ficaram lindas. Vou mostrar pra vocês cada uma delas. Olha essa suculenta. Eu acho que é suculenta. Eu não conheço muito suculenta. Olha só. Eu coloquei as três mudinhas aqui. Nessa vasilhinha. Achei que ficou bem legal. As violetas. Esta aqui eu mordei de vaso. Já a violeta branca, não. Eu deixei no mesmo vaso. Porque ela tá bem ali, ó. Ela tá bem saudável. Aquelas duas plantas grandes eu coloquei aqui, ó. As duas mudas eu coloquei aqui nesse vaso. Achei que ficou bem legal. Essas orquídeas. Eu também não mexi nelas. Só limpei. E tirei o excesso de água. Porque elas estavam com excesso de água. Por isso que estavam apodrecendo. Apodrecendo. Aí só tirei o excesso de folhas. E de raízes mortas. O cachepô. Olha que lindo. Ficou com aquela planta. Eu tenho essa planta aqui, ó. Mas não tinha um cachepô. Achei que ficou muito bom. Olha. A planta que veio dentro. Eu descartei. Aliás, deixei ali fora. Mas acho que vou descartar. Porque ela tá praticamente morta. Então não vou usar. Só usei mesmo o vaso. Foi que eu paguei 3 dólares. E eu achei que valeu a pena. Porque é um cachepô muito lindo. Esse antulho aqui, olha. Que lindo. Eu não mudei de vaso. Deixei no mesmo vaso que veio. Só limpei ele. Ficou muito bem. A dracena também. Eu não mudei de vaso. Olha que lindo que ficou essa dracena. Eu sou apaixonada com essa dracena. Linda demais, ó. Tem um colorido assim, bem legal. Assim, roxo. Com as bordas vermelhas. Olha que linda essa dracena. Eu deixei no mesmo vaso. Porque ela tá bem aqui, ó. Aí ficou. E as orquídeas. Olha só que lindas. Que ficaram. Eu deixei no mesmo cachepô. Porém, tirei o substrato, né. E coloquei... Todas elas coloquei substratos... Substratos novos. Olha. Ao decorrer do tempo, eu vou mostrar pra vocês como que elas estão. Mas elas estavam bem danificadas mesmo. Mas vão ver, né. Que vai sobreviver, que não. Eu não tenho o costume de cultivar orquídeas, né. Aí vai ser... Ah, sim. Eu já tive várias orquídeas, mas... Uma aqui, outra ali, mas... Nunca tantas assim ao mesmo tempo, olha. Eu tenho visto... É como eu disse antes, né. Eu tenho visto o canal das meninas aí. E agora fiquei apaixonada por orquídeas. Porque elas cuidam. E todo dia que eu vejo esses vídeos dessas meninas, eu fico louca com essas orquídeas delas. Vou tentar cultivar algumas também. Bem, pessoal. Esse é meu vídeo de hoje. Agradeço quem me acompanhou até aqui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.